Bom dia, mais um programa na hora da verdade e aqui com a participação do doutor Aníbal Mascarenhas, cearense de Sobral, aqui conosco, prestando mais uma ajuda aí para que as dúvidas dos internautas sejam dissolvidas, espancadas. Doutor Aníbal, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui Eustáquio, sou eu que fico muito feliz em participar do programa Na Hora da Verdade O prazer é meu, Eustáquio Pois bem, no programa de hoje vou aqui apresentar a cartinha enviada pelo internauta Marcelo Noleto Marcelo Noleto O Marcelo Noleto mora no Maranhão Ele tem uma pousada lá nos Lençóis Maranhenses No Maranhão Lençóis Maranhenses Doutor Aníbal, o senhor conhece os Lençóis Maranhenses? Eustáquio, você me pergunta, você me pergunta se eu conheço os Lençóis Maranhenses Eu não conheço nem as toalhas Maranhenses, imagine os Lençóis Não conheço, não conheço Muito bem, então o Marcelo Noleto, ele escreve aqui para o doutor Aníbal Mascarenhas Ele escreve assim Ilustre doutor Aníbal Mascarenhas É ilustre doutor Aníbal Mascarenhas Sei que o senhor adora o cientista Albert Einstein O pai da relatividade geral Escreve aí o Marcelo Noleto Muito bem, gostaria de que o senhor comentasse alguma coisa sobre Albert Einstein Pode ser doutor? Muito bem, o Marcelo Noleto, ele quer, ele faz a pergunta aqui ao doutor Aníbal Mascarenhas Porque o doutor Aníbal Mascarenhas é um grande fã, sempre foi, do cientista Albert Einstein E o Noleto quer que ele aqui diga alguma coisa sobre Albert Einstein Com a palavra o doutor Aníbal Mascarenhas Muito bem, eu sei Muito bem, eu sei, vamos aqui O Marcelo Noleto, Maranhense Marcelo, muito obrigado por sua pergunta Você diz aí que eu sou um fã do cientista Albert Einstein De fato, sou um fã dele Isso mesmo, conheço tudo sobre Einstein Você quer que eu fale alguma coisa sobre ele? Vou aqui falar sobre um dado curioso da vida de Albert Einstein Marcelo Noleto O Albert Einstein era um homem com uma vida sentimental muito atribulada, não é? Você vê aí na foto do vídeo Que ele tinha uma língua bem considerável, né? Uma língua grande Daí o sucesso com as mulheres Pois bem, Marcelo Noleto O Albert Einstein Que teve esposas e muitas amantes Ele se casou, de fato, em junho de 1919 Ele se casou com Elsa E já tinha mulher antes com filhos deles Do casal Albert Einstein com a Marique Mulher dele antes Ele deixou a Marique com filhos E se casou em junho de 1919 Com a Elsa Aí passou a ser Elsa Einstein O Albert Einstein Era um amante inveterado, não é? Como já disse A língua dele é muito grande Pois bem Vou contar aqui Marcelo Noleto Um dado curioso De Albert Einstein Quando ele Pela primeira vez Já que ele se casou em junho De 1919 Com a Elsa Ali Ele diante da Elsa Na primeira noite Da lua de mel Quando o Albert Einstein Tira sua roupa toda Fica completamente nu Na frente de Sua esposa Elsa Ela grita assustada Nossa Que físico Que físico Muito bem Aí está a resposta Do doutor Aníbal Mascarenhas Ao questionamento Do Marcelo Noleto Marcelo Muito obrigado E o programa termina Por aqui E E aí